Estive em São Paulo essa semana, né? Cheguei hoje em São Paulo, cumpri a agenda no Palácio dos Bandeirantes, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, também no CDHU. Importantes notícias estão pra vir pro nosso município de Palmetal, acho que o prefeito realmente tem que sair do seu gabinete e ir em busca dos recursos, e é isso que a gente faz desde o início do nosso mandato no ano de 2021. Em Palmetal a gente fez alguns lançamentos de ações também, né? A gente cumpriu com a terceira entrega da cesta agro, uma espécie de uma cesta básica feita através de alimentos orgânicos oriundos do produtor do município de Palmetal, em que a gente consegue atender as famílias em vulnerabilidade social. Tivemos também aí a conclusão de mais dois cursos profissionalizantes pra nossa população, o curso de Brigadeiro Gourmet em parceria com o Senac e também o curso de técnicas de venda no varejo. A gente vai profissionalizando o morador de Palmetal pra que ele possa se capacitar ainda mais pra poder se antenar no mercado de trabalho, pra poder melhor se colocar no mercado de trabalho, né? Isso já é uma bandeira da nossa gestão e a gente continua cumprindo com ela aí agora nesse ano de 2022. Perfeito, aproveita e fala um pouquinho pra gente sobre a agência do Poupa Tempo em Palmetal. Bom, o Marco, Sidney, eu digo, a gente teve lá a felicidade, né, em inaugurar o Poupa Tempo no município de Palmetal. E o que é o Poupa Tempo aí, pras pessoas poderem se ambientar um pouco mais, né? O Poupa Tempo é um serviço do Governo do Estado de São Paulo com mais de 95% de excelência no seu atendimento, né? São mais de 100 serviços prestados ao cidadão palmetalense, que muitas das vezes saia de Palmetal e ia até Assis, ia até outros municípios pra poder usufruir do serviço do Poupa Tempo. O serviço do Poupa Tempo é uma idealização do nosso Governador do Estado, Rodrigo Garcia, que batalha e batalha muito pela nossa região. E é importante frisar que Palmetal é o único município abaixo de 25 mil habitantes que tem uma agência do Poupa Tempo instalada. Então é uma conquista enorme pra nossa cidade, pro morador de Palmetal, pra nossa gestão, mas eu digo sempre que a gente deixa um legado na administração pública, né? E hoje o Poupa Tempo é um marco na cidade de Palmetal, assim como outros conquistas que a gente teve ao longo da... que a gente está tendo ao longo da nossa gestão, né? Mas muito bom, eu acho que o morador de Palmetal é que sai beneficiado disso tudo. Então, muito obrigado. Conversamos com o prefeito de Palmetal, Luiz Gustavo. Amém.